O que é que nós falamos? Calma moço! O que está acontecendo não vai acontecer mais. Pode tirar a máscara aí prefeito. Pode tirar a máscara aí. O que está acontecendo? Conversamos agora há pouco, né? Com o delegado. O que ele falou? Que se, um exemplo, nós, do jeito que estamos, na manifestação pacífica, amanhã, de manhã, né? Exatamente. Se encerra. E aí eu vou passar a palavra aqui pro nosso amigo aqui e depois todos vão falar. Vai ser o seguinte. Nós vamos recuar. Foi negociado com eles. Amanhã foi garantido que mais vão sair de Jacareacanga. Vão embora. Vão embora. Vão estar na região, vão estar em outro lugar. As circunstâncias, as buscas no mato vão parar hoje. Entendeu? E amanhã não vão acabar a operação. Então, o que eles não querem hoje é esse conflito. Porque, se não parar, eles não vão embora. Vão chamar mais gente. Então, nós vamos recuar. Vamos aguardar a palavra deles de recuar e acabar a operação em Jacareacanga. Caso isso não tudo, na parte deles, aí é outra história. Deixa eu perguntar pro senhor. O senhor como secretário da Segurança, o senhor como secretário, eu sou apenas um Zé Ninguém. Entendeu? Não, mas ele é só advogado também. É, doutor. Eu sou como advogado. Mas, essas operações aí. Entendeu? O certo é nós esperar a palavra dos homens até amanhã. Olha só. Eles mataram o inocente. Agora recuar todo mundo. Recuar que nós fazemos. Mataram o trabalhador. Deixa o Alan falar. Ei, pessoal. Já não acabaram de falar, gente. Isso aí, ó. Nós estamos tentando evitar uma tragédia maior do que já aconteceu. É, mataram o trabalhador, rapaz. Então, já aconteceu. Nós vamos evitar que aconteça mais. Acabar com essa porra dessa operação aí, ó. Nós vamos voltar a trabalhar. Todo mundo em paz. Todo mundo vai trabalhar lá. Nós vamos precisar recuar. Isso, tá bom. É o combinado. Tá bom. Tá bom. Tá, mas essa coisa é amanhã eles... Olha. Ei, pessoal. Sim. Eles prometeram que amanhã vão se retirar da cidade de Jacarecã. Mas que eles vão se embora. Nós temos que dispersar. Calma aí. Ei, pessoal. Nós temos que... Nós temos que ir todo mundo para suas casas. É. Esperar até amanhã meio-dia. É. Aí, tá certo. Tudo bem, tudo bem. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pode esperar. Pode esperar. Amanhã é meio-dia. Se ele não for embora, nós reunimos. É. 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 Nós conseguimos debelar e cessar a atividade garimpeira em diversos pontos, diversas áreas de garimpo dentro dessas terras indígenas. É. Tudo ocorreu de forma pacífica nessas intervenções. Então, qualquer notícia no sentido de que houve mortos ou feridos, elas não procedem. Não houve qualquer registro de morte ou feridos nessas incursões nas áreas de garimpo. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.